Música Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com mais um videozão Não deu pra nós gravar, fica na internet também E as preliminares que não deu, né? Acontece certas coisas que... Mas estamos aqui hoje com mais um online, né? Não sei se o povo conhece, mas não vou dizer onde é também não Porque vai ter de menor que eu fazer, né? Não pode Eu não aconselho a fazer isso não, isso em casa não É pra quem não me conhece, meu nome é Danilo, né? Que é novo, que tá chegando no canal agora Dá aquela força aí do nosso crescer Então é isso aí Eu tomei lesão porque eu tava dormindo, não acordei nesse instante Mas vamos lá, né? Vamos gravar uma ressalada Dizem que é assustador, né? Até o cara aqui tá dizendo que lá é malassombrado Dizem que... Não sei se você está se desculpando, né? Não sei se você está se desculpando, mas... Mas vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é aqui, ó Eu me esqueci de minha força de novo Mas... Então é isso aí, quem me gostar deixa o like, se inscreve, compartilha E ajuda o nosso crescer, e bora lá Aqui é meio descampadão, né? Mas... Vamos deixar esse peito que acaba cantando Aqui é o famoso filho, eu disse que ele ia revelar O famoso filho da Serra do Maracujá É, dá um poste aí, que ele vê como é Roubaram até o... O efei Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É, mas essa era por aqui É, é É Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. caçando, mas em outro vídeo eu explico o que é, fizeram um corte com ele lá e pegaram, primeiro arrancaram a parte virilha dessas coisas, depois arrancaram a cabeça, ai dizem que ele anda zombando aqui, zombando não é, assombando, uma parte daqui né, ai vem conferir, já ficava velhito com alguma coisa que está errada, é isso ai galera, vamos descer daqui e vamos para casa né, porque não é bom também, eu acabo confiado mais não né, mas isso aqui é assustador galera, pelo amor de Deus, estou fazendo para derrubar aqui e só derrubar, vamos passar vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá não sai né, não sei se a lenda é falsa ou o que é, vocês decidem deixar nos comentários o que acharam assim, de verdade mesmo, nessa eu não me assustei não, nem estou assustado, só tomei coisas assim porque tem uma pessoa cantando aqui, eu só não sei onde é, mas estou cantando, mas tudo bem, claro não sei se está para você escutar, mas, agora moro aqui bem, então está tudo bem falando, não sei o que é que ela está achando, está funcionando Nós Vamos encerrar o vídeo aqui Vamos correr Se for pra filmar vocês sabem Vai ficar ruim Então foi boa galera Quem gostar deixa o like e se inscreve Compartilha Deixa o like e é nóis Foi boa